Fala galera! GG Programa de volta aqui com o Break It Memory! O jogo aí tem a temática de espada e luta Eita! Já comecei levando chumbo Oh! Não consigo paralisar o... Paralisar o... O inimigo Vamos lá então seguir aqui Segundo capítulo desse jogo aí É um jogo... Desenvolvido por... Shellia, há vários navios de inimigo O que eu posso fazer? Os navios estão armados Você deveria estar aqui Ah! 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 Está alcalde! Os caras estão metendo mal, hein? Eu não consigo puxar os inimigos, não. Os caras estão passando. I'll handle it. I'll handle it. I'll handle it. Esses inimigos vêm de lá. Agora eu tenho que descobrir como eu subo aqui. Parei de falar um pouco porque estava muito barulho de tiro e a batalha estava tensa. Como é que eu faço para subir isso aqui? Para subir forçado, mas subir. Ou solta tampado pelo magoa, sei lá. Uma vez que você tenha chegado, você deve estar capaz de ver o general Lin's vanguard. O cabo que eu levava o som para o meu som estragou. O plug dentro do som estragou, então eu tenho que usar a fone. Então, às vezes eu posso falar mais alto, às vezes eu posso falar para escutar o jogo mais baixo. É complicado a situação. O que é isso? O que é isso? Diretor Chen, diretor Chen, o que é isso? 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 A bala vai na espada. A bala vai na espada. O que aconteceu? Eu acabo em este espaço estranho e fui ataca por algum tipo de soldados antigos. Você está bem? Sim. O que aconteceu com os hostels? Eles se dirigiram para a base do signal flare. Esse é um fenômeno estranho. Eu vou deixar os outros saber. O jogo é muito maneiro galera. Apesar de ser um estudo pequeno, é um jogo curto, não sei quanto tempo mais ou menos. Acho que é 3 horas só de jogo. Eu acho, pelo que falar, é um jogo maneiro. Eu gostei da temática. Matemática meio japonesa. Tem imperadores. Você tem que lutar contra imperadores. E luta de espada. Você defende com a espada e luta com a espada. Na verdade fatia os inimigos com a espada. Mas eu uso mais a arma. Mas... Pode usar os dois se quiser. O cara... O cara... Desculpe a tosse ai. O cara chama ela de chalha. Mas aqui no Brasil é Sheila. Ele chama de chalha. Galera, se eu piorar a tosse ai um pouquinho, eu vou deixar vocês seguindo no jogo ai. Se vocês seguimos no jogo. Porque tem hora que é chato. Não tem como eu pegar munição. Não tem como eu pegar munição. Não tem como eu pegar munição. Alguém tá metendo bala ali. Talvez você deixe as escadas de nós. Não tem como eu pegar munição. Um filme viaja. Meu nome da urbana. Eu não tenho... Os lugares encarregos. Não tem como eu pegar. 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 Mas eu pegar. Eu pegar meu lugar. Não tem como eu pegar. Será que a gente pula para lá agora? Eita, estão fazendo ataques Desperse! Desperse! Esse jogo era uma das novidades que eu prometi anteriormente no canal Tem mais ainda o jogo para vir Tem um jogo aí também que eu vou testar ele Que eu acho um jogo maneiro pra caramba Mas ele é meio complicado de jogar Quer dizer, pelo menos ficou complicado depois Eu vou tentar fazer umas gravações e deixar guardado e ir postando Para adiantar um pouco também o canal Vou ter que passar esses rochedos aqui, é bravo! Ah, tem que fazer o rapel Eita! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Message for Bravo. Let me know if you spot a girl with a ponytail. Roger that. All is clear here. Over. Let's go. Let's go. Unload. 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 A strong electromagnetic pulse wave is expected to hit in several minutes. Be ready for it. Roger. Get in there. Come on. Shoot me. Eat lead. Ah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.